E oi, vocês aqui sejam muito bem-vindos, mais um vídeo dessa vez, rapaziada, vamos lançar o tal do brendão, beleza? Não sei que skin que a gente vai jogar com ele hoje, mas vai ser minha primeira partida com ele testando, tá bom? A gente tem tanto a brand de fogo espiritual, que é essa aqui, bem bonita, e a gente tem a arco celeste, que eu também acho bonita e ela até... Não, ela não é mais barata não, esquece. Cara, eu vou lançar essa aqui, mano, eu vou jogar de fogo espiritual no vídeo, peguei build dos tops do servidor, tá? Vou copiar a build deles, vocês já vão ver qual que é. Bom, rapaziada, pegamos o brendão aqui, ó, a gente vai com a skinzinha dele, ele é mó magrinho nessa skin, né, cara? Aqui ele é mais parrudo, pá, essa aqui tem a silhueta mais fina, mano, não sei, esquisito. O jogo tá sem música de fundo, mas eu vou colocar assim que a gente entrar em game, que na live eu tava fazendo sem música. Inclusive, se você não acompanha as lives, todo dia, meio-dia, a gente tá online na buia jogando rankeds na criminalidade. E é isso, cara, a gente vai usar eletrocutar, tempestade crescente, cara, passo adaptativo e faixa de fluxo de mana nas runas. Nos itens nós vamos de eco de ludem, liandre, botinha de CDR, rabadon, morelão caso necessário e finaliza com cajado vazio, beleza? Vambora! Tamo aqui na tela de load família, ficou então o seguinte, Vayne, Lulu, Brand, Nunu e Jarvão. No time inimigo temos Brand também, Kaiça, Nasus, Nunu e Leona. Então, repetiu aqui, Nunu e Brand nos dois times, normal, tá? Eu não tô lançando ele na ranked, porque mais uma vez, rapaziada, não quero incentivar vocês a jogarem com bonecos novos na ranked, tá? Quero incentivar vocês a jogarem com bonecos full crítico, mas... Boneco novo não testa, mano, pelo amor de Deus, vai no PVPzinho e testa no PVP, beleza? Beleza? Inclusive, fiquei sabendo que tem um vídeo de Timo Jungle full crítico pra sair aí, que rapaz, o negócio tá filé. Então, segura, segura que o conteúdo tá vindo, família. Vambora, já tá pra começar, nós estamos contra um brendão também. Começou, vou comprar meu item e já vou botar a música aqui de fundo, gente. Pera aí. Aí, musiquinha pra nós. Dale, acabou, acabou. Não tem erro. Mano, brendão, até onde eu me lembro, no OPC a gente maximiza a segunda, tá? Será que é o Pilar de Fogo, que é justamente o que mais dá dano aqui nele? É isso mesmo, ó. Cara, será que eu sou muito louco de vir por aqui? Vou deixar um arzinho aqui nas galinhas, ó. Pou! Tamo bem. Que isso, mano? A gente tem um Nunu? Bot? Quero puxar o Wave, então vou dar minha segunda na Wave. Só que eu acho que ele vai puxar mais, porque ele deu uns auto-ataques a mais ali, mano. Não acertei. Ih, ele pegou dois. Calmou, 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 calmou. Calmou. Não tá calmo nessa hora. Aparentemente o Junker deles começou na Bot Side, hein? Vou dar a segunda na Wave, porque eu quero pegar prioridade, mas tá muito difícil. Ah, ele começou com a terceira pra puxar mais ainda a Wave. Interessante. Interessante a escolha dele, hein? Deixa eu ver uma coisa, 1060, ele formou uma a mais mesmo. Beleza. O cara tá safezão, cara. O Junker deles tá ali, ele na verdade começou não. Ele começou não. Red não levou lixo? Não sei. O cara tá muito safe, bicho. Espalhou, stunou, foguinho. Ganha a troca. Bom. Mano, eu vou matar esse cara, velho. Estourado. Cara, Brandy é muito forte, cara. Esse boneco tá sendo pique ou banho a minha Zunk, tá? A gente jogou em live o dia inteiro hoje. Não joguei de Brandy, mas todas as partidas tinham Brandy enchendo o saco. Insuportável. Quando não era mid, era suporte. Então, cara, boneco tá forte, tá? Dá muito dano em área. Você acha que você vai matar ele, ele te burta muito rápido. Então, tá bem forte, tá, rapaziada? Então, usem e abusem do Brandy. E vambora, mano. O que os caras estão fazendo ali? Aronguinha, né, pai? Ih, vai dar ruim esse arongar. Vai dar ruim esse arongar. Ih. Ai, que o Poo Brandy não corre pro Brandy não. Não, não. Morreu. Cheguei, 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 cheguei. Estourou. Errei o stun. Ele tem flash. Deu ruim. F. É isso. Nunuzão correu pro lado errado, pai. Mano, eu vou deixar isso aqui frisadinho. Olha a coisa que dá um cover pro jargão ali em cima. É isso, cara. Tá maluco? Tá maluco? Mano, é agora que a gente faz vantagem, essas caras não for base. Espalha o foguinho pra ele. Espalhou o foguinho. Estunou. Ah, ele tem loot ainda! Morri. Matei. 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 Que? Ele subiu de nível na hora da... GG. Acabou a gameplay. Mano! Ele não tinha gasto ult aqui, velho. Ele já tava nível 5 aqui. Ele subiu de nível. Não morreu com um auto-ataque. Cara, foi uma série de infortunios aí, velho. Esperava mais. Vambora. Brain de gap, velho. Brain de lá é melhor. Não tem como. Você é louco, pai. Cara bom. Mano, ele tá fazendo... Ele vai começar com orb. Ele vai começar com orb do infinito. Que interessante. Mano, o combo que eu dei nele foi bom, mas infelizmente o jeito que eu fui pra cima ali foi meio na loucura. Porque eu realmente achei que ele não tinha ult. Eu acreditava. Preciso ver os itens dele. O que esse cara armou de item aqui, mano? Ele fez cintilação. Não, de boa. Ahm... Quebra, guardzinha. Quebra. Cara. O Brain é muito lobado, velho. Tá maluco. É muito dano que isso aqui dá. Pô, aqui eu tô numa situação mais complicada, família. Tem um nonozão aqui também. Deixa ele tentar vir. Ô, Jarvão roubou tudo. Qual foi, Jarvão? Tá na fome, pai? Ô, louco. O cara roubou tudo, mano. Gastei meu flash ali, pá. Judá, família tradicional brasileira. Não rolou, mano. Obrigado. Os caras vão fazer... Não tem como ajudar não sei não. Acho que é nosso já. Mano, já vou fechar meu eco de Luden, show. Eco de Luden pra mim é o melhor primeiro item pro Brand, porque ele vai te dar mais Burst ainda, tá? Principalmente quando você acertar o seu Pilar de Fogo. É onde realmente o negócio vai catar na vida dos caras. Beleza, mano. Acho que eu vou maximizar de segunda skill a terceira. Que é mais DPS em área também. Só que agora eu tô sem flash e esse doido aí, ele tá com... Ele tá com flash up. Tem que tomar cuidado com o combo. Ah, não. Cuidado, o cara não joga mid, ó. Como ele faz uso das gozamas, mas... Do limãozinho. E aí, parça? Ah, eu acertei, hein, filho. Ah. Essa terceira é muito boa pra aplicar foguinho. Opa, ele tá sem tanto. Mas aí tem Uch. Eu acho que ele tem limãozinho lá atrás, mano. Não tenho certeza. O Brandão dos caras tá aqui, mano. Mano, ativei a bota. Morreu. Quebradaço, quebradaço. Ele ainda gastou flash, cara. Foi muito bom pra mim isso aqui. Daqui 30 segundos eu tenho flash. Mas dá pra fazer mais play agressivo em cima dele. Cara, olha o wave clear desse boneco, mano. Surreal. Eu vou pegar uma barricadinha, viu, família? Se não usar um vier, eu acho que a gente tem mana. Pra pelo menos dar um instanzinho e sair correndo. Pronto, 150 de gold. A gente abriu 5.5 contra 4.6. Ele foi pra orb do infinito mesmo, mano. O cara é maluco. Tem uma leona aqui querendo bagunçar com nós. Não pode, não pode. Safe. Vamos lá, cara. Segundo item, Leandrezinha. Ripa na chulipa. Mano, essa leona aqui com a piranha. Ela tá de convergência de zack já. Ela tá doceando pra um bote, inclusive. Cuidado aí, família. Tá maluco, rapá? Cadê o brendas? Cadê o brendas? Cadê o brendas? O que você tem que me matar? O que você tem que me matar? Só tem o top dele Tá barrigadinho aqui mesmo Toei tá quase caindo Caiu na famosa goiabinha né cara O cara quando ele destruiu a goiaba Ele tem muita dó de deixar a goiaba passar Então ele vai pra cima da goiaba Não tem como O cara tá aqui Vamos montar ele, dá um flash pra cima Cara ele não morreu não mano Ele tinha flash também E aí irmãozinho Olha esse Jarvão Pelo amor de deus Jarvão Você tá na fome filho Tá na fome, tá na fome Eu tô zero mano Olha esse Jarvão Pelo amor de deus Jarvão Start isso aí logo Boa 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 Se os cara vier aqui eu não vou ter mana nenhuma Ele tem Might Será? Opa Vou dar um recallzão aqui mesmo Vou lançar a hora autobot Os cara tem um Nasus Nasus é pegado mano Próximo item agora Opa deixa eu recuperar minha mana Meus bonecos da jungle sempre tem blue Então não preciso ficar na base recuperando mana Cara show O brendão dos cara vai dar uma macetada na minha torre Fala brendão Suave Opa errou o combo Ele me mata viu Eu errei o meu também Mal trocação insana Mano ele desceu Ah eu perdi a capa não Peguei no foguinho Os caras estão aqui embaixo Ah eu vou ser burstadasco pela Pelo Leona Leona não deixou clicar Tadinho de mim Tá de boa Fui neutralizado pelo brend dos caras né Ou tem que matar o brend Senão ele vai burstar todo mundo na TF Hum que bom do Lunu Já era O Jarvon ta muito forte É o Jarvon Nossa olha a Luluzinha Cara Lulu melhor suporte do jogo Tá maluco Que boneco bom Jarvon ta 6, 0, 2 Brinca com o cara O cara ta muito furioso Eu e o brend lá tamo com o gold Praticamente igual né Eu não vou trocar trikit não Só se fosse jungle Toda hora ignite Pois é Nunuzão Pegado velho Mano eu vou sair da lá no top eu acho Os cooldown do Nunu são bem baixos né Toda hora a gente tem as skills já pra usar Faz a jungle fácil sim Nunu... Nunu jungle não Brand jungle pra vocês mano O que vocês acham Eu acho que da pra fazer tranquilamente Mano mó treta ali Os cara tão subindo Insta Não 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 Eu vim por aqui ó Mano vai da uma estourada meu ultimate hein Já era pai Já era pai Cê é louco Esse boneco dá muito dano Cê só aperta ultimate no cara que cê quer matar e boa No meio de uma TF ele só vai Nossa não peguei a barricada A barricada O ultimate vai ricocheteando e tipo nossa é muito dano é muito dano Brand jungle, Brand jungle Nossa Eu acertei a terceira aqui meu bicho mano Quer passiva proca na jungle Olha isso Pera proca? Agora eu não sei Mano os caras tão fazendo barão Que isso tio Chegar só pra... Fiz nada Vamos levar a torre do bot aqui mano A gente tem que botar essas torres logo Aproveitar as vantagens Não alcança esse cara não, corre muito Sai, sai, sai Que isso? O recall do Nunu velho O cara desistiu de fazer o bagulho O cara desistiu de fazer o bagulho Drag up também né Cara eu to aqui literalmente pra tretar Eu quero usar meu boneco pra treta Quero só bater nas pessoas O cara lá foi de orb do infinito e morelo cara A viagem de eliminar Precisa Nossa senhora É o bonecas né mano É que o Jarvan ele não deixa eu pegar um triplezinho Um quadro O Jarvan ele ta muito sendo uma fome no game Celo O cara ta nervoso É Jarvan crítico? Ah o cara não fez Jarvan crítico Jurei que era um Jarvan crítico Tava dando muito dano Acabou gente Estourou o mid e o carry dos caras Em duas skills Muito forte esse boneco E eu falei que o Brandy ia vir muito forte Por conta desse dano em área absurdo dele Não faz sentido o dano dele Faleceu Faleceu Muito forte Muito forte Muito forte Faleceu Ah você ficou forte com esse boneco aqui Você só brinca Sério mesmo ó Vou dar um flash Ah eu to sem mana cara Oh os cara ta ganhando o jogo Tryhards Tryhards família Tryhards Eu quero ver o dano Eu acho que o Jarvan deu muito dano cara O Jarvan participou muito dessa partida O cara tava insano Mas tudo bem que o nosso dano é em área né Então talvez a gente tenha dado um dano bom também Vamos ver isso aqui Nossa Mano Eu juro que eu não achei que eu tinha dado tanto dano Mas olha que o Brandy dos caras também deu muito dano 20 mil lá com 27 aqui 16 participações Muito bom, muito bom Bom rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo O Brandy está muito forte Vamos fazer ele na jungle Acho que vai dar bom Acho que dá pra dar Então é isso Fênix aqui Muito obrigado por tudo Valeu, falou e até Tchau 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 Tchau